Música Boa tarde meninas Boa tarde Tudo bem? E que casa bonita é essa? Não foi, Ana, né? Ficou grande, não foi? Ficou enorme Enorme Você é? Aline Aline, irmã de Aile de Alice, minha gente Pra quem não conhece O Aile, então você vai mostrar a sua casa Como ficou Aqui foi feito o alpendre Aí foi feito o piso já Foi fechada aquela porta Que tinha uma garagezinha Que foi transformada em um quarto, né? Fechada a porta Pronto Vamos ver o restante, né? As portas nós vamos pintar também Licença, viu? Vou pintar Aqui é a cozinha Ficou bem diferente, não foi? Ele arrumou aqui o que você queria Ele fez o que? Ele colocou essa linha aqui Que não tinha antes E aqui era a parede já do banheiro Aí tirou a parede e colocou essa linha aqui Aí o banheiro era na cozinha É, aqui já Ele colocou a pia aqui, né? Que a pia você não tinha Não Lavava lá fora Era Aí aqui está o espaço de colocar a torneira Só falta Cadê a torneira? Ele me colocou no adivinho Porque ainda não tem água Mas pode pegar a água do poço aí Não tem o poço aqui Aí aqui tem esse corredorzinho Mas ficou legal, não foi? Ficou O quarto do menino Ficou bem grande Que era uma garajá aqui, né? É E aqui a janelinha Pintar as janelas também Com essa vista Para a natureza Aqui terminou Só falta mesmo O cifrão e as torneiras Que ele vai trazer agora à tarde Pronto A pia que estava lá fora Quebrada Agora é essa nova Ficou Agora vamos ver o outro alpendre Que fica aqui fora Onde Aí ele lava roupa Que ela não tinha onde lavar roupas Lavava em uma bacia Agora tem esse alpendre E Naldo fez exatamente do jeito que eu pedi Cobrindo A porta E o lavatório de roupa O lavador de roupa Aqui só falta descer Duas fileiras de Cerâmica dos lados Quero agradecer muito a ela Que Deus abençoe Tanto a ela Como os outros inscritos do seu canal O canal Ana Cristina A Ana Cristina Que Perdi tudo para nos ajudar, né? Tanto eu Como toda a família A Alice e a nossa mãe E queria dizer Que eu tenho muito Agradecer Que Deus abençoe Com muita saúde A todos Que me ajudaram Amém Aí Eu não sei se você lembra Ai meu Deus Tem uma pessoa buzinando ali É a menina Que viu a bicicleta Vamos lá pra frente Seu Demir Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Graças a Deus E a casa ficou bonita aqui Ficou boa, viu? Graças a Deus Graças a Deus Então Aili Eu não sei se você lembra De Luiz Carlos Que ajudou a Alice Lembra? Lembra? Lembra Que a doadora Ela arrumou Ela reformou a casa de Alice Ela terminou toda a obra Pagou os móveis A doadora Reformou sua casa E ela E teve Luiz Carlos Que doou o que? Pra Alice O PVC, né? PVC A Cerâmica Foi Aí o Luiz Carlos Mandou eu perguntar pra você Se você quer que Ele doe pra você O PVC também Aí se você aceitar Ele vai mandar Uma pessoa vir fazer o orçamento Eu aceito Aceita? Aceito, sim Então Luiz Carlos Ela está respondendo pra você Que ela aceita, sim O PVC, tá certo? Que na realidade PVC a gente Nunca coloca no canal Já são com essa casa 22 casas Que vamos entregar Juntando Reforma E Casa Nova São 22 casas Completando com essa Então Dessas 22 casas Só tem PVC A Casa de Alice Porque Luiz Carlos Fez essa doação Porque a gente assim Economiza bastante Pra fazer o essencial Mas se tem essa doação De Luiz Carlos Então Que seja bem-vindo Ela aceitou, viu? Aceito, sim Muito obrigada Que Deus abençoe Amém Ô Ana Oi Eu queria fazer um pedido A você Certo É porque o meu sonho É morar aqui Pertinho da minha mãe Das minhas irmãs Mas fora Eu não tenho condição De levantar um cantinho Pra mim E você está morando Atualmente aonde? Eu estou morando aqui Com a mesma Aqui comigo É Aí mora quem? Você O meu marido Seu marido Meus três filhos Os filhos são o que? Menino Homem Todos os três homens Três homens Três rapazinhas Sim Aí a gente mora Tudo aqui com ela Eu morava lá em cima Mas não deu certo Eu vim morar aqui Agora Família E estou aqui Na casa dela No momento Aí seu pai Quer dizer Seu esposo Também mora aqui Com sua irmã Está aqui morando Nós estamos todos morando juntos E a casa que vocês moravam No Angico De quem era? A casa que eu morava lá No Angico Era do No calzé É do meu cunhado É do meu cunhado Que era já no terreno Do meu sogro Aí a terra lá É de herdeiro É terra de herdeiro Não sabe? Aí tipo Não tem assim Documento Certinho Para se você tiver vontade De vender Você vender E comprar no outro cano Aí a casa era de quem? No calzé Era do meu cunhado Ah, então ele emprestou Para vocês Aí o seu sonho É morar perto Da sua mãe Do seu pai Que está ali É Das suas irmãs Da minha família, né? É Eu tenho muita vontade De morar aqui Mas porém Eu não tenho condição De construir É Aline, né? Seu nome É Aline Aline, você conseguiu A casa Foi não Foi Porque meninas Foi assim A doadora Quando eu vim fazer Na realidade Quando eu vim aqui Vocês choram Eu fico me segurando Quando eu fui Quando eu vim aqui Para fazer a reforma Da casa de Alice Aí Alice Eu não sei se fala Isso foi você Que me falou Foi eu e ela Vocês haviam me falado Que queriam isso Lembra? Então de imediato Então de imediato Aí a doadora Havia me perguntado Se mais alguém Da família Estava precisando De alguma coisa Porque ela ajudou A Alice As seus pais Né? A Ilie Aí eu falei Que Alice Havia me pedido Para postar Um vídeo No canal Sobre você Que você queria A construção Da sua casa Aí de imediato Ela disse Que sim Vai fazer sim A sua casa Meu Deus A alegria Estão grande Eu não sei nem explicar Como são meninos Então pode ser Dois quartos Né? Pode sim Porque é um casal E meninos Aí se fosse Uma menina E dois meninos Aí tinha que ser Tudo homem Tudo homem São unidos São Graças a Deus Um é esse E os outros dois São aqueles ali Esse é o mais velho E esses dois Aqui Esse aqui é o mais pequenininho E esse aqui Então gostaram Da novidade Amamos Demais Deus abençoe A você Ana E a todos Essa doadora É um anjo de Deus Né? Amém Uma pessoa maravilhosa Sem dúvida Agradeço muito A ela E principalmente A você Ana Porque sem você Nada disso Era possível Nada disso Era possível Né? É Através do seu canal E de você Que tem a boa vontade E Ave Maria do céu Só agradecer Agora Só que nós não vamos poder Fazer logo sua casa Porque nós estamos Com outras obras Na frente Aí terminou agora Vai iniciar agora A de Na Eli Né? Aí quando terminar Nós temos Uma obra Para iniciar a sua Tá bom? O importante é que Vai ter a sua casa Nem se preocupe Ana Ave Maria do céu E a senhora Dona Iva Vai dizer o que A doadora Eu quero dizer Para ela Que muito obrigado Que Deus a Deus Sempre era Que ela é uma Pessoa de Deus E o que ela Está fazendo Com o povo Só ela e Deus Mesmo E você Na terra Eu vou agradecer Demais Era o que nós queríamos Todo mundo morando Pertinho E ela era Que morava mais longe Aí nós queríamos Que ela venha Que morasse pertinho Da gente Graças a Deus Ana Cristina E a doadora Que vai realizar Esse nosso sonho Muito obrigado Muito obrigado Graças a Deus E Deus abençoe você A ela Que lhe dê Luz Não sei nem o que falar Pois está Está muito bom Agora Toda a família Está junto Agora Agora eu quero saber De seu Demi Sim Eu quero também Saber de você Muito obrigado Deus proteja A ela A você E nós todos Amém E o galinheiro O galinheiro Já tem o canto Para nós fazer Já arrumou o canto Já Pronto Quando você Mandar as matérias Nós mandamos Eu só estou precisando De um pedeiro Que venha fazer Então minha gente Aqui está um choro só De emoção Então esse foi o vídeo De hoje Fiquem todos Com quem meninas Ah e tem mais uma coisa Ô Aili Eu notei que você Não tem um armário Né É O seu armário Está bem danificado Já foi Eu ganhei Né É Eu vi que você Tem as outras coisas Né É Além disso Está precisando Do que mais Ô não O mais ruim mesmo Que está É o armário E fogão Pode mostrar o fogão Posso Olha Está ruim Ele funciona Ele funciona As bocas Só que as bocas Estão meio ruim E essa Ele não funciona No forno E essa tampa Ela está caída Aí ela nem abre Aí só funciona Mesmo as bocas Só que mais ou menos Sim Aí o armário É esse Que está todo Danificado Né No caso Esse daqui Já foi um guarda roupa Meu que quebrou Era um guarda roupa Era um guarda roupa Plininho Né Eu ganhei Quando eu me casei Porque eu não tinha nenhum Aí eu ganhei esse Aí fiquei com esse Aí fiquei com os dois Certo Porque a doadora Pediu para me olhar O que era Que você estava precisando Então eu vi Que é o armário O fogão Né É Então acho que você Ganhou também Viu Você já ganhou Você ganhou então Um armário Um fogão Tá certo Pelo que eu vejo Aqui É só isso Né Ou tem mais alguma coisa Tem o que mais A minha mesa Ela só segura assim Ela foi Cortada no Na parede Na parede E tá bem danificada Aqui em cima Se tirar ela da parede Ela cai Ela fica mole Então tem que ter Uma mesa também Né E o meu sofá O grande E o pequeno Tá bonzinho Mas o grande Ele sabe O pede Faz arrancado Eu coloco O tijolo Aqui atrás Aqui atrás É um tijolo Tem um tijolo No sofá E lá do outro lado Também é um tijolo Pra poder Agora o pé Assim Eu vi que ele é bom Né O seu sofá É bom É O pézinho do sofá É fácil Você encontrar Na casa De Que porque Vende o pézinho Né Deixa eu ver Aqui se ele é bom Pois deixa eu provar Aqui o sofá Pra ver se ele é bom Se é só o pé Eita Cai pra um lado É Não tá bom não Aí Se ela pediu Pra mim olhar O que estava precisando Então eu estou Olhando É Por isso que eu Sentei no sofá Então é o sofá O fogão A mesa O armário E a geladeira Também tá ruim Tem o que na geladeira? Ela fica dando choque Porque ela tá Enferrujada Aqui lá Tá dando choque É Deixa eu mostrar É desse lado Aqui Essas partes Vem aqui Essas partes Estão enferrujadas Dando Às vezes a gente Para abrir aqui Ela fica dando E ela tá choque É porque aqui Tem que lixar E fazer uma pintura Eita Desculpe Eu abri Sem pedir licença Pode abrir? Pode sim Desculpe Tá vendo Mas ela tá boia Só que Ela fica dando Esse choque E principalmente No tempo do inverno Quando fica Acho que mais frio Aí como ela sopa Eu acho que ela tá boa Essa geladeira Só que Essa parte aqui Tem que lixar E pintar ela Ou passar Aquele negócio Adesivar Adesivar É isso mesmo Mas eu estou resistendo Tudo e ela vai dizer Se vai adesivar Ou se vai comprar outra Tá bom? Mas ela tá boa E ela só tá precisando Isso mesmo Porque no tempo do inverno Acho que é por causa Que ela soa muito também É Porque assim Se adesivar Ela fica nova Eu vi que dentro Ela tá boa Ela tá ótima Gela direitinho Ela gela direitinho O problema Era só esse negócio De choque A papá tá levando choque Não presta não Viu? E as vezes Quando você tá com a mão molhada Que você pega nela Aí você fica Sem esperar E dá um Então esse foi o vídeo De hoje Fiquem todos Com quem meninas? E o Salmo 23 Diz O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz Em verdes pastos Guia-me Mensamente A águas tranquilas Areia que foi comprada No valor de 400 reais Materiais para A reforma também No valor de 907 reais Mais uma nota Referente a madeira E pregos Telha para os alpendres E o restante Que foi reformado Todo material E os valores Das notas E a mão de obra Do pedreiro Também está aqui Foi enviado Tudo a doadora